E aí galera, tudo jóia? Esse é o canal Mafia Tutorial Channel Games, mais um capítulo das aventuras do Tauri e Paladino. Eu sou o Christian Schwingel, estamos aqui o nosso personagem Mafia Games Level 48, estamos nos ermos, vamos entrar no mundo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Você que é inscrito, muito obrigado, você é muito importante para nós. Deixe um joinha no vídeo e também compartilhe nossos vídeos. Nos siga nas redes sociais. Vamos entrar aqui no mundo. Estamos aqui, onde estamos, nos ermos. Vamos ver aqui. Estou aqui com uma galera aqui, né? A galera aquela. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem que ir lá naquele lugar ali. E vamos subir no Kodo rapidinho. Kodo invoco você. Todos eles sobem nas suas motos, né? Eu queria ter uma motinho. Então vamos lá. Vamos descer lá para a Hora do Pau. E aí galera, está tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa. Estamos aí. Estamos de bom com nossa vida e nosso mundo. Estamos sempre de boa. Vamos lá. Vamos ter bolacha aí. Cadê? 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 Tem que pegar esses aqui, ó. Está longe demais. Tem que irmos de bolacha aí. Vamos lá. Aí. Tem que pegar aquele dragão lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos encher esse dragão de bolacha. Vamos lá. Encher eles de osso. Vamos lá. Matar esse dragão. Matamos o dragão. Então, é isso aí. Agora a gente vai pegar esses aqui. Vai continuar na bolacharia aqui. Vamos lá. Tem que usar as habilidades deles ali. Sim, não tem que escolher. Eles lá, eles são bons de bolacha ali. Vamos ver, vamos ver. Vamos ao próximo. Porém tem aqueles dragãozinhos juntos ali. Estamos aqui com 83% da barra de XP. Pode ser que a gente consiga subir de neve ainda hoje. Se der tudo certo. Está fora de alcance. Preciso de um alvo. Vamos lá, vamos lá. Mais um lá. Aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aquele lá, aquele tal Soldado Velaneiro. Olha o nome da criatura. Então é isso, galera. A gente está começando aí mais um dia. Estamos completando aqui a quest aqui. Vamos aqui terminar. Vença o General Jiraka, Modar e o Dragão. Vamos lá. Onde é que estão eles agora? Estão lá. Vamos lá, vamos lá, então. Vamos subir no Codo. Isso aí. Bora lá. Vamos lá. Então é isso, galera. A gente vai completando aqui nossas aventuras, né? As aventuras do Tauro em Paladino. A gente está com as aventuras do Pandarei Monge. A gente tem as aventuras do Cavaleiro da Morte. Que brevemente vai entrar em hiato, né? Então a gente vai ter que estar sempre à disposição. Cadê os caras? Aqui. Vamos encher os de bolacha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí, né? Vamos dar um palmo cara aqui. Nós temos que mudar o nosso mundo. Temos que mudar o nosso Brasil. Como diz o meu amigo lá, o Marcelo Luz. Nós temos que fazer as coisas para melhorar. O que a gente está fazendo para melhorar o Brasil, né? O que a gente está fazendo para melhorar o mundo? Então a gente tem que ajudar o mundo. A gente tem que ajudar. Ter a nossa contribuição, né? O que está acontecendo, né? Ah, matamos. Então a gente tem que ajudar. A gente não pode simplesmente fazer que nem o pessoal faz aí. sair do Brasil e tentar a vida lá fora. Então... Não tem igual. É bom tentar a vida lá fora. Respeito todo mundo. Eu mesmo tenho muita vontade de sair do Brasil. Porque se é um país que, infelizmente, o país se tornou uma coisa tão complexa, fica difícil, entendeu? A gente... A gente conseguir, entendeu? Melhorar as coisas. Eu não sei. Porque, olha só, esse ano tem eleição para prefeito. Muitas cidades, né? Então, prefeito... Ajuda um pouco a melhorar a cidade. Mas não ajuda tanto quanto ajuda um presidente, né? Um petiço ainda, meu... Olha a taxa de desemprego que está no Brasil, galera. Pô, olha aí. Tem gente perdendo emprego aí. Uma galera que eu conheço que está perdendo emprego. Estão desesperados aí. Não tem nada. Não tem esperança no futuro. Sabe? Estou muito preocupado com o que vai acontecer, sabe? Não sei. Não sei o que fazer. Então, não gosto de falar sobre isso. Uma coisa que me tira um pouco a... A alegria, né? Mas, infelizmente, a gente tem que falar a respeito, né? Porque a gente aí, somos cidadão. A gente tem que também falar um pouco de... As coisas que estão piorando ou melhorando a nossa situação financeira. Ó, dá um paulo no cara aqui. Usar as habilidades desses menininhos. Ainda não posso... Achei um bolacho. Aí, lancemos... Vamos ver, terminar aqui, concluir. Aí, level 49. Mate Nioxander, seus 12 filhotes. Vamos lá matar os filhotes. Vamos lá matar, hein? Cheio de bulaque. Matar mais um dragão. Então é isso, galera. Fica aí mais uma opinião aqui do Mafia Tutorial Channel Games. Aqui é o Acorda Brasil Uou, né? Então esse é o nosso desejo para 2016, né? Que as coisas melhorem. Coisas têm que melhorar. Se não melhorar... Calar ele. Vamos ver se dá para descer aqui. Nada para descer. Vamos matar esses filhotinhos nojentos. Não tem nenhum alvo. Barbaro. Então é isso, né, meus amigos. A gente vai completando aqui. Subimos de nível. Ah, é isso. Poder que eles ficam na frente, ah, para poder luchar. Até é brabo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que matar os bichinhos, os bebês. Matar os bebês. Descer ali. Isso aí. Vamos ver a dragonesa lá. A dragonesa está longa. Preciso de um wall. Ah, meu, e aí? Não vai atacar? Taca, não. Aí, taca. Nove. Vamos ver se a gente consegue matar o dragão. Passando ali perto. Ahá. Vamos encher de bolacha. Vamos lá. Pela de osso. Vamos lá. Bolacha. Peleja. Vamos lá. Peleja. Aí. Derrubamos, matamos. Ahá. Conseguimos aí. Matar os filhotinhos dela. Dragãozinho. Ele que escolheu o wall. Falta só mais um. E aí. Completamos. Missões dos ermos concluídas. Vai decorrer no ninho escondido que fica nos ermos. Vamos lá. Vamos subir no codo. Não tem nada para mexer aqui, então. Mapa. Vamos lá. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, chegamos aqui até o ninho escondido Vamos falar com a mulher ali Aí, completamos Espere enquanto ré recupera o ovo do ninho escondido Então tá, vamos ver a historinha aqui Eu vou deixar isso bem aqui Agora é só pegar o ovo Não haverá piedade que queimará por isso, dragonesa Esse aí é o que foi responsável pelo cataclisma Aí, finalizou Vamos responder aqui, concluir Procure restastransa Tá, onde é que ela tá? Tá aqui perto Dá uma olhadinha que ela tava dentro da cabaninha Aqui O meu ovo era meu Hum, então tá bom Ó, tem um Que dono aqui, o doutor O doutor, o doutor, o doutor Posso ajudar? Posso ajudar? Belezinha Tá Vamos ver o que tem que fazer Só tem que finalizar lá o negócio lá Bora lá Bom galera, chegamos aqui então Vamos então dar uma dançadinha Então a gente vai se despedindo de vocês Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Se você não é inscrito Se você é inscrito, muito obrigado Você é muito importante pra nós Deixa um joinha no vídeo Deixe algo nos comentários Dá uma compartilhada no vídeo E também nos siga nas redes sociais Um abraço do Tauri em Paladino 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL